Todos os dias a cena se repete, sala de espera lotada e muita reclamação. Demora, viu? E é muito, fica disso aí, viu? Tá tarde, de noite, fica, às vezes não dá nem tempo na barraquinha, fica sem comer, sem beber, fazer o que, né? Demora que irritou esta mulher que socorria um amigo. Tava com a pressão um pouco baixa e falou, como não é área de risco, vai ter que esperar. Aí dá um cartãozinho azul e falou que é 12 horas de espera. Estou chamando ele para ir para o Campo Grande, porque aqui é um carro. O hospital da PUC sofre com a superlotação na unidade de emergência. O setor tem oito leitos. Na última quarta-feira, os funcionários tiveram que adaptar a estrutura para atender 47 casos críticos. Todo paciente que chega aqui, ele recebe um pré-atendimento por um enfermeiro, onde ele é classificado e define qual a gravidade do caso dele. Os pacientes de maior gravidade serão atendidos o mais rápido possível. Aqueles pacientes cuja a procura seja com um problema com uma gravidade menor é que ficarão esperando. Hoje a gente trabalha em algumas frentes para tentar amenizar isso. Uma frente é através da regulação municipal de saúde, onde a gente solicita a transferência de alguns pacientes, né? E a regulação faz isso para nós. Outra coisa que eu tomei atitude essa semana foi suspender alguns procedimentos de caráter eletivo para que essas vagas que seriam ocupadas pelo paciente, foram ocupadas pelo paciente no pronto-socorro. A frente fria que está sobre o sudeste do país mantém o tempo nublado em todo o estado de São Paulo. Para quem pretende curtir os blocos de carnaval neste final de semana, atenção, temporais estão previstos durante a tarde. No litoral pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 29 graus em Campinas e em Artur Nogueira. Já em Americana e Piracicaba, os termômetros podem chegar aos 30 graus. As altas temperaturas dos últimos dias aqueceram um mercado específico aqui na nossa região, o de piscinas. Muitas lojas registraram aumento nas vendas de até 30%. Pensando no período do calor, há alguns meses, Estela decidiu reformar a piscina da Chácara da Família. Agora, com tudo pronto, ela não deixa de cuidar do espaço, que se tornou a principal diversão da casa. Sempre limpa, sempre em ordem, pronta, porque assim que o pessoal chega já querem entrar, já querem usar, então está sempre pronta. Mas nem todo mundo se antecipou como ela e agora sofre com o forte calor dos últimos dias. O resultado foi uma corrida às lojas especializadas em piscinas. Nesta, por exemplo, o número de modelos comercializados saltou de 50 para 80 em um mês. O termômetro está lá em cima, a gente já cresceu em torno de 30%. A estimativa do fechamento do mês é em torno de 30% a mais do que o mês passado. Aqui, as mais vendidas são as piscinas de fibra, que são mais práticas de serem instaladas. Quem comprar uma dessas consegue se refrescar ainda nesse verão. O tempo para deixar tudo pronto gira em torno de 15 dias. Mas na hora de bater o martelo, é importante tomar alguns cuidados para não ter problemas depois. Para quem quer ter uma piscina em casa e quer uma coisa funcional, tem que procurar uma empresa séria, que tenha um prazo de entrega rápido, que tenha um produto de qualidade, que forneça uma garantia com certificado. Então, levar tudo isso em consideração. E sempre exigir a visita de um técnico até a casa, até a residência, para ver se o tamanho que ele quer é adequado. Tem que analisar tudo com a indicação de um técnico para ver o que se encaixa melhor na situação dele. A Secretaria de Saúde de Campinas programou uma série de ações para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente para o carnaval. As informações com a repórter Lucimeire Ramalho. Ao todo, vão ser distribuídos do sábado até a terça-feira cerca de 120 mil preservativos. 30 pessoas vão participar da distribuição, que vai acontecer em vários pontos da cidade. Eu converso agora com a coordenadora do programa da STI, Cláudia Barros. Cláudia, como que vai funcionar essa distribuição? Bem, como todos os anos, nós vamos nos fazer presente com o preservativo, que é o nosso carro-chefe da prevenção. Nossos profissionais identificados com camisetas bem chamativas, com o símbolo do preservativo. E vamos estar nos blocos mais tradicionais, como o Candinho, em Sousas, e o City Band, aqui no centro. E vamos estar todos os dias na Avenida do Samba, onde tem o trio elétrico, os blocos, as escolas de samba, trabalhando ali com a população, distribuindo preservativo e ofertando informação. Essa informação, Cláudia, seria o aconselhamento para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a doença? Sim, se a pessoa necessitar e desejar, ela pode nos procurar. Nós temos material também que a gente leva, a gente só não distribui para não haver desperdício. Mas se a pessoa desejar, tem o nosso telefone, saber onde faz o teste, como pega, como não pega, tudo ali os nossos profissionais podem oferecer informação. Cláudia, esse ano a campanha, a folia toda, vai ter algum grupo específico para trabalhar? Sim, sempre o Ministério da Saúde foca em um grupo, não que a gente esqueça do restante da população, mas a gente foca em um grupo que está mostrando uma tendência de aumento na epidemia. E esse ano, no Brasil todo, assim como Campinas, há três anos, a gente vem vendo um aumento do número de casos entre jovens homossexuais. Então, o Ministério solicitou que todos os programas focassem a campanha de carnaval neste grupo. Ok, Cláudia, obrigada pela entrevista. De Campinas, Lucimeire Ramalho. E mais informações sobre o programa pelo telefone 32363711. No próximo bloco, você acompanha as notícias do futebol.